Em um mês, nós realizamos uma operação de crédito de pagamento de mais de 50 milhões de brasileiros. Um em cada três brasileiros adultos tiveram o crédito do auxílio emergencial neste mês. E a gente, se a gente comparar, como se toda a população da Espanha ou da Argentina tivesse recebido o auxílio emergencial pela Caixa. Esse é um benefício do governo federal, que a Caixa tem envidado dia após dia todos os esforços para fazer com que este benefício chegue para quem mais precisa. Este é o compromisso da nossa instituição, da Caixa, com o povo brasileiro. Na próxima tela, um dado bastante importante, nós já efetuamos neste mês mais de 50, né? O crédito para 50 milhões de pessoas. Quando a gente observa a movimentação desse crédito, 93% destas pessoas já estão movimentando os seus recursos. Isso, seguramente, é um dos fatores que faz com que a quantidade de saques seja menor, uma vez que 93% das pessoas que receberam o crédito do auxílio emergencial já estão movimentando os seus recursos. Ou através do saque com o cartão do cidadão, para quem é do Bolsa Família, ou através da conta na Caixa ou conta de outros bancos. Lembrando que a Caixa fez a transferência de recursos para mais de 50 bancos, ou através da poupança digital, naqueles números extraordinários que eu apresentei há pouco, mais de 20 milhões de transações financeiras através da poupança digital. Uau!